Olá pessoal, no vídeo de hoje será bolinho de chuva tradicional desse pacotinho aí. Já olhei as instruções, né, do preparo, mas eu resolvi não usar o leite, vou usar a banana. Tô usando a banana d'água, né, eu começo abaçando a banana pra colocar tudo misturado ali com o preparo do pacotinho e os dois ovos. Aí eu coloquei a banana bem amassadinha, né, essa banana d'água eu preferi por ela ser bem docinha, e mais, quando tem mais água, né, ela é mais molinha, né, e mais fácil de tá agregando nessa massa. Eu amassei, misturei, é, todo o meu preparo aí, né, tudo certinho, e até ficar uma massa conforme, né. Logo após eu comecei fritando em óleo quente, um a um, fui colocando, tá vendo? Do jeito que eu fui colocando, não coloquei muito pra não esfriar o óleo, e fui fritando de um a um, fui retirando, ó, já retirei todos. E depois eu passei aí na canela com açúcar, eu não tinha açúcar refinado, usei o açúcar cristal mesmo. Aí coloquei todos aí, fui envolvendo, olha que delícia, gente, maravilhoso, ficou perfeito. Tchau. Tchau. Tchau.